Tem como reagir a minha websérie escolar, por favor? Vou botar. O cara tem uma websérie escolar mesmo, cara. Meu, eu falei que eu ia fechar a live mais cinco vezes já. Meu, mas eu quero ver isso agora. Mais 11 minutos. Este é John. Os pais dele foram mortos na guerra. Os pais dele foram mortos na guerra, bora ver. Nossa, eu não me despedi do Michael. Tem que ir lá agora. Acordou, eu tenho que ir me despedir do Michael. Michael, não vai. Por favor. Você vai me deixar sozinho aqui. Por favor. Eu sou o 10 para 10. Então tá bom. Tchau. Acabou o som. NA, que faltou uma trilha sonora, né? Como é que é o Tarantino? Agora eu estou sem amigos. O que eu vou fazer? O que eu estou sem amigos? Vou comprar um amigo. Vai comprar um amigo. Vai comprar um amigo. Achei. Quarenta reais o amigo. O que é isso, cara? E tem duas partes. Parece que alguma encomenda chegou. Ai, mal casarão menor. Vamos dormir no brabo. O que é, Martins, o animal? O que é, Martins? O mano, tu viu a parte que ele está comprando a boneca e foi clicar e comprar? Era um chat. É o que? Vai na parte que ele está comprando a boneca. Olha o mouse dele quando ele vai clicar e comprar. É mais para trás. Mais para trás? Olha o mouse. É o mouse agora. O que tem? Pode ser. Era isso que tu queria mostrar. Era isso. Tu fez eu voltar para mostrar que o mouse era um bagulho de escrever. Era isso. Vou te mutar, teu merda. Não tem como. Olha só, velho. Olha as observações dele. Meu Deus. Martins Bobal, velho. Tem cinco anos. Porra. Eu estava vindo aqui numa boa. O que é isso? Mandou de parkour aí. Ó. São de effect do DayZ. O que é isso, moço? Sua encomenda chegou. Não estava colocando a foto, mas tudo bem. Caralho, que porra é essa, moço? Essa porra é tipo, é a BMI, meu filho. Pode que ela só no Procon. Sua encomenda. Ai. Que isso? Ai. Ai. O que foi isso? O Draco foi por causa dessa boneca? Tomara que não. Ah. Na moral, na moral. Ai. Ai. Que que foi isso? Será que foi por causa dessa boneca? Claro que não. Efeito sonoro de novo. Produções milionárias. Produções. Ai. Ele censurou o que? Ah. O boneco não dei, mano. Ele censurou o bagulho que já não dava pra ver. Censurou o bagulho que não dava pra ver. Agora deve dar. Quando eu cheio em casa, eu jogo o chinelo assim mesmo. Censurou maior que a minha varana. Pois é. Ai, é mau casarão, hein, menino? É um papurreto. E agora rapaziada, caralho que susto menor, porra ta muito alto agora, vou até botar Essa mulher que esta toda estragada, não era como eu queria, quando eu criei nela eu Estou quase, estou quase mais firme do rio, tem aquela amaldiçoada, bem vamos saber agora Que isso? Se você, se você realmente é o espirito, que esta sobrando essa boneca, você é o espirito de homem ou mulher? Se for um de homem, bata apenas uma vez, se for um de mulher, bata duas vezes Então você é de mulher? Você é de mulher Você quer ser minha amiga ou você quer assombrar a mim e a minha casa? Se for ser minha amiga, bata apenas uma vez e se for ser a maldição da minha vida, bata duas vezes Você é um tiro que da aqui em casa? Você deu as duas respostas, isso ta incoerente Ai agora começou a doer meu coração Ai meu coração Ai meu peito, meu coração ta doendo muito Eu tenho que ligar pra... Trambulância Boneca maldita Boneca maldita Agora essa porcaria não liga Vai, moleque Pô Olha Coi Ciclo 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 We're the help of a people Ciclo 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 Cala O que você está fazendo? Interessa não Interessa sim Bebendo todinho sem agitar Fudeu rapaziada Mano você é tipo web rapaziada Que isso? Tô Ai médico Não pensa doendo muito John eu ficarei com você Até seu ataque cardíaco passar Até seu ataque cardíaco passar Oh 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 Alô Aurelio dicionário Alô O nome dele é Aurelio? O impacto é foda Caralho Produções milionárias Produções milionárias É isso Aí do sétimo pro oitavo Tu virou o Einstein Ou esse vídeo antigo Tá igual a Martins na foto Você quer ser meu amigo? Então me dê a mão Eu não vou te dar a mão Você precisa ser benzida por um padre Criei lugar para um padre Sua maldita E o espírito maligno sai de você Polita caralho Agua dentro Não Fija uma água Olha aí Saudita Não 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 Então vai, eu cuido do meu Deus. Eu quero. Fique com Deus e cuide dela. Sai, meu espírito! Eu quero o meu Deus! Que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe essa casa. Acabou o episódio. Eu tô ligado em parte 2. Essa é a nossa nova casa. Ah, chegou... Chegou a rapazinha nova pra morar. Aí é clássico de filme de terror. Vai morar na casa que era assombrada. A rádio? Produção milionária agora. Eu tô ligado agora. Eu tô ligado agora. E aí Car... Eu tô ligado agora.